E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal XD Unboxing, trata-se de uma camisa do Barcelona, assim como vocês podem ver, do Joy, né? Joy Soccer, né? Eu comprei, foram 5 camisas com ele, cada uma a 15 dólares, por causa da quantidade, e são 3 do Barcelona, uma do Manchester United e uma do Arsenal. Eu vou fazer vídeos individuais, por Barcelona vai ser apenas um vídeo, beleza? Então vamos aos detalhes da camisa. Saquinho da Nike, padrão da Dexpress, né? E aqui está a camisa. Camisa versão player, versão jogador. Aqui dentro. Esses furinhos, silkado em volta, aqui dentro. Camisa tamanho M, mesquinha um clube. Eu vou estar colocando as dimensões no final do vídeo, tá? Para a camisa, mesmo assim. Mesmo sabendo que ela é tamanho M, eu vou colocar a largura e o comprimento dela. Aqui é o patch. Aquele que é em silk, que é modelo de jogador, versão player. Logo da Nike, símbolo da Nike, bordado. Logo da FIFA, dourado, campeão do mundo, 2015. E o escudo do Barcelona, bordado em volta. Na outra manga, patrocínio Beco, como vocês podem ver. Aqui a etiqueta, padrão da Dexpress também. Etiqueta da Nike. E aqui, a camisa, tamanho M. Kataraways, um silk de boa qualidade. Aqui embaixo, dry fit. Bordado. Do outro lado, selo de autenticidade. Nike também. Dourado. Do lado, esse tipo de tecido amarelo, que é para a entrada de ar da camisa. E atrás, nenhum patrocínio, a não ser o da Unicef. O da Unicef. Aqui dentro. Vamos ver se tem aquela etiqueta. E etiqueta também. Interna. Padrão do AliExpress. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aí. No descritivo do vídeo, vai ter um tutorial. Ensinando como comprar com esse vendedor. E o catálogo dele. E todas as coisas mais para adquirir essa camisa. Beleza? Se inscreve nos canais parceiros também. Curte os vídeos deles lá. E é isso daí. Até mais. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E é isso aí.